A CIDADE NO BRASIL 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 Acontecia uma coisa, todo mundo ficava sabendo... Morria alguém... No final dos anos 60, quando o tio Tommy veio morar pra cá, a cidade era muito menor que isso aqui. Sabe, a Grolandia nos anos 60 é quase a definição de vou me esconder no mato. Assim, houve uma época aí que alguém falou não, porque ele veio aqui só fazer isso ou aquilo só tá... é um fugitivo, né? Tipo assim. O que ele mais fazia era escrever e jogar carta. Ele era capitão aviador. Deixaram ele lá no meio dos mortos achava que ele também estava morto. Ele só falava inglês, ninguém sabia... ninguém entendia ele. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.